Já roubou. Começando mais um vlog cagado com a Dodô, com a Lute, com a Lute. A gente sabe gravar vlog? A gente não sabe, mas a gente continua gravando. Mas a gente se grava, né? Por que a gente se grava? Porque eu não sei o que a gente se grava. Estamos vindo pra Holly? Holly? Holly Festival. Holly Festival. Que é aquela peça das cores que eu não sei se existe aí em outras cidades. Eu sei que tem em São Paulo, no Vila Lobos, anualmente. Né, Dodô? Que sorte. A staataste sobrinha. Cubro do aviso. Corro do aviso. A Lu disse que é nova. Agora a gente é velho, só tem meninas novinhas, só tem as novinhas. Não sei se não se usei na madocinê. E eu vou mostrar, vou tentar mostrar tudo pra vocês. E eu vou ensinar pra elas como que dança. E a Dodô vai mostrar como que dança. Como que dança. Como que dança, tá? E a Lu como que bebe. E a Lu vai ensinar como que bebe. Grava? Grava a Lu, faz seu vlog. O vlog da Lu. Como que seria o vlog da Lu? Como seria a Lu num vlog? Vamos mudar aqui a câmera. A Lu vai começar o vlog. Eu vou virar youtuber. A Lu vai começar o vlog dela, vai. Fala, sapatas. Fala, sapatas de todo o Brasil. A Lu vai começar... E aí, sapatas. E aí, sapatas. Salve. É que a Lu, mano... O vlog já tá ruim. E ela começa a baixar o nível. Tem as pessoas fazendo no vlog ali na frente. E eu. Olha essa aqui. Pode esperar ver se é a cara não. Vamos, não, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Há começando, hein. Vamos, tá gostosozinho, hein. Tá mara, tá mara Bom, que animado Ah, tá bem animado, né? Tá mandado, 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 né?